Olá, bem-vindos a mais um vídeo do RealPolitik, o canal onde falamos de política real para gente real. Eu sou o Rui Alberto Silva e sou o vosso guia nesta reflexão sobre o mundo da política real, a que chamamos precisamente RealPolitik. Hoje vamos falar sobre um assunto que muitos pensam que já não constitui um risco para a nossa sociedade, o terrorismo. A recente incursão do Hamas em território israelita, com a tomada de reféns e uma vaga de assassinatos indiscriminados, prova precisamente que o terrorismo está ativo e muito ativo. E, infelizmente, não é só no Médio Oriente, mas sim por todo o mundo, incluindo naquilo a que nós achamos e chamamos, estamos habituados a chamar, o calmo e pacífico Ocidente. É precisamente o meu panorama do que serão os maiores desafios em termos de contraterrorismo para 2024, que abordaremos esta semana no RealPolitik. De facto, o brutal ataque do Hamas ao território israelita, ocorrido a 7 de outubro de 2023, seguido pela resposta militar do Estado judaico, consolidou a guerra em Gaza como um elemento central no cenário da ameaça terrorista em 2024. Nos Estados Unidos, o diretor do FBI, Christopher Wray, alertou repetidamente sobre o aumento do nível da ameaça terrorista, afirmando, perante o Congresso, e passo a citar, que avaliamos que as ações do Hamas e dos seus aliados servirão de inspiração, como não vimos desde o lançamento do autodenominado califado pelo Estado Islâmico, há anos. As preocupações também atingem a União Europeia, com a comissária Ilva Yassam a declarar recentemente, e também passo a citar, com a guerra entre Israel e o Hamas e a polarização que provoca na nossa sociedade, existe um enorme risco de ataques terroristas na União Europeia durante a época natalícia. Se as preocupações da comissária são de curto prazo, as minhas não são. Temo mais pelos efeitos a médio prazo, porque é necessário tempo para os extremistas propagarem a sua mensagem, concentrarem meios e planearem as suas ações. Como em tudo, o terrorismo também precisa de tempo, de planeamento e de preparação. E se há coisa que o terrorismo sempre aprimou, foi pelo cuidado, minúcia e planeamento que coloca nas suas ações. Mas é inegável que o presente conflito entre Israel e o Hamas poderá atuar como catalisador para planos e ataques terroristas, para além da própria zona de conflito, motivando especialmente indivíduos radicalizados, os famosos lobos solitários, pequenas células e redes descentralizadas a atacar alvos associados a um dos lados. E neste caso, tanto pró-sionistas como contra-sionistas. Já ocorreram casos desse tipo, com sete indivíduos detidos na Dinamarca, Alemanha e Holanda, por estarem a planear alegadamente ataques terroristas contra instituições judaicas na Europa, sendo alguns deles, pensa-se, membros do Hamas. Embora o conflito em Gaza ocupe uma parte significativa da agenda global do contraterrorismo, a região do Sahel, na África subsaariana, provavelmente continuará, e infelizmente, a ser o epicentro do terrorismo no futuro próximo. O Sahel enfrenta desafios dramáticos, tais como fronteiras indefinidas ou contestadas, forças de segurança enfraquecidas e juntas militares ilegítimas, permitindo que grupos jihadistas operem quase impunemente nessa região de África e que a continuar a explorar estados falhados e áreas sem governo, embora o Ocidente tenha nitidamente reforçado a sua presença nessa região. A região testemunhou, como constou nas notícias, uma série de golpes militares nos últimos anos, levando ao estabelecimento de regimes, todos eles muito próximos da Rússia, como é o caso do Burkina Faso, do Mali e do Nigéria. A Rússia, embora com menos impacto, pode utilizar a mesma tática que tudo indica, aplicou na faixa de Gaza. Ao escalar conflitos locais, mas de grande impacto mediático, esvazia a questão ucraniana, que é o que mais preocupa e, sem dúvida, desgasta o regime de Moscou. A presença da empresa militar privada Grupo Wagner, muito longe de estar inoperante ou mesmo enfraquecida, especialmente após a morte do seu líder em circunstâncias suspeitas, intensificou a questão do terrorismo no Sahel, resultando em baixas civis significativas e danos colaterais. A morte de Pregosdin provou-nos a todos que o mal que temos pode ser o melhor que podemos esperar e que é sempre possível um mal maior, mais descontrolado e mais cinguinado. O Jamás nos Darat, próximo de Al-Qaeda, permanece poderoso no Sahel e busca expandir as suas operações para a costa da África Ocidental. Embora alguns analistas estejam otimistas sobre o declínio iminente do grupo, outros, incluindo eu, embora não especialista, não descartam a resiliência histórica de Al-Qaeda em se regenerar, em se reinventar, quando encontra refúgios em estados falhados, como é o caso do atual governo talibano-Afeganistão. Não podemos esquecer que a retirada das forças aliadas do Afeganistão tornou Al-Qaeda, num grupo enfaquecido, sem líder e sem base, num grupo que de novo tem uma base, tem um financiamento fixo e que mais cedo que tarde encontrará um líder que a conseguirá revigorar. Estar muito, mas mesmo muito atento, à atividade de Al-Qaeda é fundamental. Para não sermos de novo surpreendidos pelas suas ações. A situação no sul da Ásia também merece muita atenção, com Al-Qaeda no subcontinente indiano e as ligações de longa data ao TTP com Al-Qaeda. Após a reconquista do Afeganistão pelos talibás em 2021, o Paquistão enfrentou um aumento dos ataques terroristas planeados por outros militantes jihadistas, alguns utilizando o Afeganistão como base segura. A insurgência do TTP representa uma ameaça crescente e a incapacidade das forças de segurança em reprimi-las, incluindo os poderosos serviços secretos paquistanedos, o Inter, pode resultar numa instabilidade generalizada em 2024 naquela zona particular da Ásia. O Estado Islâmico, embora enfraquecido no Iraque e na Síria, persiste na realização de uma insurgência de baixo nível nas regiões desérticas e abandonadas da Síria, que são cada vez mais. questões não resolvidas em campos de tensões, como o HALOL, continuam a ser uma preocupação, representando potenciais pontos de fuga para membros do Estado Islâmico. A ameaça do Estado Islâmico da província de Khorazam, no Afeganistão, embora contida em grande parte no Sul da Ásia, poderá aumentar. se o grupo conseguir, de alguma forma, e como patrocínio de algum país ou organização, e há muitos candidatos, reconstruir as suas operações, especialmente em ataques externos, que lhe conferirão visibilidade e, de novo, fontes de recrutamento e de financiamento. O Médio Oriente, por sua vez, pode, como já afirmei, presenciar uma mudança temporária no paradigma do terrorismo, passando de grupos salafi-jeidistas sunnitas para grupos xiítas patrocinados pelo Irã. Embora o Hamas, a Jeada Islâmica palestiniana, sejam sunnitas, outros grupos xiítas, como o Hezbollah libanês, ou os utzis no Iémen e as milícias xiítas iraquianas, e especialmente o Kaabin Hezbollah continuarão a representar desafios significativos para a região. O prolongar do conflito em Gaza pode e vai radicalizar as populações internas dos países árabes, e mesmo na diáspora, incluindo a Arábia Saudita, aumentando em muito o risco do terrorismo doméstico. O distanciamento, mais do que houve de riado, em relação aos palestinianos e à sua causa, pode gerar uma reação na sociedade saudita, semelhante ao período pós-11 de setembro, quando a al-Qaeda na Península Arábica representava uma ameaça em termos de terrorismo doméstico. Para além de tudo isto, que no fundo é continuidade do que acontece há anos, soma-se à ameaça dos atores extremistas violentos, com motivações raciais e étnicas ocidentais, que embora permaneçam descentralizados, com grupos como a divisão Ottavafen, a base e o movimento de resistência nórdica, perdendo progressivamente destaque, vão surgindo, por toda a Dark Web, fações, subgrupos e outros atores, muitas vezes quase informais, mas capazes de desencadear ações muito sérias, em especial no que diz respeito ao ciberterrorismo. No entanto, o movimento imperial russo foi revitalizado pela guerra da Ucrânia, intensificando esforços de recrutamento, propaganda e treino paramilitar. E nós sabemos como a força russa, e especialmente os ursos, chamados ursos de São Petersburgo, os trolos de São Petersburgo, podem desencadear ataques ao nível de ciberterrorismo, que se não têm tanta visibilidade, podem ter um efeito extremamente nefasto. O conflito ucraniano pode gerar extremismos violentos motivados pela ideologia nacionalista e étnica, apresentando ameaças ao Ocidente, tanto do lado russo como, não podemos esquecer, também do lado ucraniano. O impasse que as forças ucranianas estão a sofrer do ponto de vista de guerra convencional, aliado ao desgaste do conflito e ao sofrimento das populações, pode, muito facilmente, dar origem a células que recorram a técnicas de conflito assimétrico, incluindo o terrorismo, para fazer frente à invasão russa. Do lado da população que apoia a Rússia e a anexação dos territórios do Donbass e da Crimeia, tamanhelas massacradas e exaustas, pode acontecer exatamente o mesmo. Desta forma, o enfraquecimento do conflito convencional e uma escalada da beligerância não convencional, baseada numa vaga de ataques terroristas de ambas as partes, é uma possibilidade bem real. A todo este cenário, juntem-se, por doem-me o termo, o terrorismo de salada de frutas, onde os extremistas e radicais das mais diversas origens e estratos adotam e assumem componentes, motivações e características de diversas ideologias, provavelmente este tipo de terrorismo persistirá e até aumentará, facilitado pela cultura da internet e pela propagação das teorias conspiratórias, da misoginia, do antissemitismo e da propaganda anti-LG. A declarada incapacidade das instituições legítimas, nomeadamente as Nações Unidas e a União Europeia, de resolver as questões internacionais, são campo fértil para todo o tipo de teorias de conspiração, desinformação e populismos que, obviamente, congregam radicalismos e extremismos que, facilmente, dão origem a atos de terrorismo. Do mesmo modo e na mesma lógica, os neoluditas e os tecnofóbicos, preocupados com a ubiquidade da tecnologia, podem recorrer ao terrorismo atacando, por exemplo, torres de difusão de sinal 5G e alvos relacionados com, também por exemplo, a inteligência artificial. Além disso, o terrorismo de interesse especial, envolvendo causas como os direitos dos animais, a resistência ecológica, representa uma ameaça crescente. Indivíduos motivados por questões pró-vida e pró-escolha relacionadas com o aborto, também são uma preocupação no cenário da ameaça terrorista. Nunca nos podemos esquecer que o terrorismo não está nas causas que suporta, muitas vezes justas e inmeritórias, mas nos meios que aplica para promover e impor essas causas. No entanto, podemos concluir que o cerne da ameaça terrorista continua a ser a violência politicamente motivada. Com eleições previstas em 2024, em 8 dos 10 países mais populosos do mundo, incluindo Brasil, Índia, Indonésia, Paquistão e Estados Unidos, é crucial monitorizar a violência política relacionada com essas mesmas eleições. Por exemplo, o potencial para o terrorismo doméstico e o extremismo antigo-fundamental nos Estados Unidos é, por demais, evidente. Eventos de destaque em 2024, como os Jogos Olímpicos de Verão em Paris, na França, representam alvos visíveis para os terroristas, incluindo aqueles interessados em utilizar tecnologias emergentes e que podem muito facilmente ser incluídas no rol das ferramentas terroristas, como é o caso dos drones e, por exemplo, das armas impressas em impressoras 3Ds. A ameaça terrorista, como sabemos, é dinâmica e em constante evolução. O ataque surpreendente do Hamas, em outubro, desafia suposições anteriores e destaca a importância contínua da análise cuidadosa de fatores e variáveis para compreender a natureza em mutação do terrorismo transnacional. Mas, fundamentalmente, temos de assumir, de uma vez por todas, que em 2024 a ameaça terrorista não vai diminuir, muito antes pelo contrário. E se ao fim de quase 50 anos de luta contra o terrorismo, este não está a enfraquecer, talvez seja a altura de repensarmos a nossa metodologia, o nosso ângulo de abordagem, as nossas estratégicas e táticas. Talvez seja a altura de repensarmos mesmo o nosso empenho nessa luta e definirmos, de uma vez por todas, qual o nível da nossa determinação e até que ponto estamos dispostos a ir, enquanto sociedade, enquanto cultura, para, de uma vez por todas, erradicarmos este fenómeno que, ano depois de ano, há décadas, nos diminui, nos enfraquece, nos empobrece, nos fragiliza e, com isso, promove a própria causa do terrorismo. Porque nós, Estados de direito democrático, sociedade livres e igualitárias, para sairmos vitoriosos, temos, declaradamente, de vencer. E eles terroristas, basta-lhes não perder. Pois, como dizia o Ira, ao falhar o ataque à Primeira Ministra Britânica, Margaret Thatcher, em 12 de outubro de 1984, em Brighton, vocês têm que ter sorte sempre, nós, uma única vez. E a sorte tem que ser nossa. A vitória tem de ser nossa. Porque o contrário é pura e simplesmente inaceitável. Deixo-vos nos comentários o link para algumas obras de referência que acho fundamentais para quem se interessa pelo fenómeno do terrorismo e tudo o que o envolve. Relembro que no Imperial Academy of Advanced Science tem todo um conjunto de cursos e mesmo de estudos avançados dedicados ao terrorismo e ao contraterrorismo e em que eu tenho a honra de ser professor. O link para esse programa está nos comentários deste vídeo. E assim ficamos por aqui esta semana. Não se esqueçam de subscrever este canal se quiserem continuar a ouvir as minhas opiniões e os meus parques de conhecimentos sobre política, estratégia, diplomacia e terrorismo. E se acharem que o vídeo-vos foi útil, ponham um like que dá muito jeito para a promoção do canal. E assim sendo, até para a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho